Deus não te deixou neste lugar. Deus não esqueceu de você neste lugar. Eu quero que você abra o teu coração e você crie aqui dentro da tua alma. Aqui dentro da tua alma. Deus não te esqueceu deste lugar. Deus não te esqueceu dentro da sua casa. Deus não te esqueceu dentro da sua família. Deus não te esqueceu dentro do ministério. Deus não te esqueceu dessa enfermidade. Deus falava forte no meu coração. Onde não tinha resposta, vai começar a ter. Onde as coisas pareciam paradas, vai começar a andar. Deus mandava dizer para alguém. Deus está trazendo alguém até você. Está trazendo com ótima notícia. Está trazendo com resposta. Está trazendo com resultados. Onde você viu essa área da tua vida parada, sem andar. Porque algo chegou na tua vida, na tua história e te parou ali. E muitas vezes você está sempre na mesma situação. E quem olha o teu cenário já sabe que você está nessa situação. Mas Deus fala, vão olhar e não vão te ver mais lá. Porque você vai sair dessa situação. Você vai sair desse cenário para viver algo grande, para viver um sonho. A palavra de Deus fala que tinha alguém que ficava parado no mesmo lugar, vivendo muito tempo a mesma situação. Quem passava por ali já sabia que ele estava ali. Quem passava por ali já via ele ali. Ele era paralítico, estava na porta do templo. E Deus fala que alguém está muito tempo parado no mesmo lugar, na porta. Na porta esperando a cura. Na porta esperando a transformação do casamento. Na porta esperando uma transformação na vida espiritual. Mas Deus fala, chegou a hora, chegou o tempo. Que você vai ver as coisas andando na tua história, na tua vida. Deus não abandonou você. Deus não desistiu de você. Deus não te deixou aí. Queridos, a palavra de Deus fala em Atos 3. Atos 3. Atos 3 a partir dos 6. E disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Deus falava, fala para essa pessoa que estou trazendo alguém. Estou trazendo alguém até ela. E esse alguém vai vir com ótima notícia. Estou trazendo alguém com ótima notícia. Não é notícia de humilhação. Não é notícia de desprezo. Não é notícia de resultados que não tem jeito. Mas é notícia de solução. É notícia de resultado. Deus faz isso, queridos. Talvez muitos passaram por você. Pelo teu cenário. Até fizeram de conta que nem te viu. Ou muitos passam por você. E já falam, está lá na mesma situação endividado. Passam por você e falam, está lá na mesma situação. No desprezo. Está lá na mesma situação. Empurrando as coisas com a barriga. Oramá, shuinamá, shuinamá. Mas vão passar por esse lugar. E vão se surpreender. Porque não vão mais te ver ali. Não vão te ver mais na porta. Vão ver você vivendo o teu sonho. Vão ver você lá dentro do teu sonho. Vão ver você lá dentro do projeto. Vão ver você lá dentro da felicidade. Vão ver você lá dentro do chamado. Vão ver você lá dentro da mudança. E vão ficar até te procurando Mas vai ter notícia dizendo Não está mais aqui Está onde? Está lá dentro do tempo Está lá contando testemunho Está lá dentro da saúde contando a cura Está lá dentro Da vida sentimental Vivendo um grande sonho Está lá, Deus fala pra você Filho Talvez faz tanto tempo Que já sabe até o endereço Onde você está Quando alguém pergunta como está a situação A pessoa está assim, assim, assim Mas vão ter novidades sobre a tua vida Sobre a tua história Vão ter novidades sobre o teu casamento Vão ter novidades sobre a tua saúde Vão ter novidades sobre o teu ministério Vão ter novidades sobre a tua vida financeira Vão ter novidades Deus é um Deus de novidade Deus fala, eu nunca te esqueci aí Eu nunca te abandonei Eu nunca esqueci da tua história Eu nunca esqueci de você Meus olhos não perdeu você de vista Talvez até dúvidas Têm vindo dentro da tua cabeça Talvez até dúvidas Têm vindo dentro do teu coração E falando Deus nem te vê Deus nem te defende Deus esqueceu de você Acho que você nem merece o socorro de Deus Mas Deus fala, eu nunca te esqueci Eu nunca te abandonei Eu nunca te deixei A Bíblia fala que aquele homem Estava a tempo ali na porta do tempo Cocho Pedindo ajuda Pedindo um pouquinho de ajuda Pedindo esmola Porque esmola significa pedir um pouquinho de ajuda Porque a esmola não tira a pessoa da situação Só ajuda no momento E Deus fala O que muitos fizeram por você até hoje Só foi pro momento Mas o que eles estão enviando pra tua vida É pra tirar de vez você dessa situação É pra te arrancar da situação de vez O que muitas vezes Um pouquinho só melhorou Só ajudou naquele dia Agora o que está chegando pra tua vida É pra você sair desse lugar e viver um sonho grande É pra você viver uma nova história Eu só não te fiz pra ficar Pedindo esmola Pedindo ajudinha um pouquinho Ou pedindo só pra hoje Eu só falava Filho, a felicidade que eu coloquei na tua vida Não é pra hoje só ser feliz Na vida sentimental E daqui a pouco está sendo humilhado de novo A saúde que eu te dei Não é só pra hoje Não ter dores Só hoje estar se sentindo bem E amanhã tudo de novo Não, não, Deus fala A vida financeira Coloquei na vida Não é só pra hoje Poder viver algo E amanhã já não viver mais Estou colocando as tuas mãos É algo do céu e sobrenatural Deus fala Estou trazendo alguém até você E é com notícia boa Queridos Antes de eu entrar aqui Eu oro a Deus A Deus revela dentro do meu coração A palavra De todo o meu coração Queridos A palavra que eu ministro aqui É Deus colocando no meu coração Deus revela no meu coração Eu levo muito a sério A palavra de Deus Eu tenho assim Um respeito muito grande Pela obra de Deus Eu não entro aqui pra falar O que eu acho O que eu vi Outras pessoas falando O que eu vi Em outros comentários Não, não Estou aqui Falando o que Deus Colocou aqui no meu coração Na minha alma De todo o meu coração Quer falar pra você Deus tem vitória Pra tua vida Deus tem resposta Deus tem socorro Deus tem um novo dia Um novo amanhã Deus é o teu pai Deus existe Em nome de Jesus Cristo Ele te ama De tal maneira E Ele tem nova vida Pra você Nova chance Pra você Ele tem um recomeço Pra trazer um recomeço Levanta tua cabeça Mulher de Deus Levanta tua cabeça A palavra de Deus Fala que Pedro e João Chegaram ali Olharam aquele homem E ele estava pedindo Ajuda pra aquele dia só Estava ali com a mão Estendida Pedindo esmola Pra aquele dia Porque a esmola Só dava pra aquele momento Ajuda só dava Aquele momento Ele estava ali pedindo Só pra aquele dia Aí outro dia Ele tem que voltar De novo ali Ficar ali Na porta do tempo De novo Mas Pedro e João Vieram ali Enviado por Deus Vieram pra oração Eles estavam no espírito Quando eles olharam Pra aquele homem Eles falaram Se não é da esmola Ele vai continuar Do mesmo jeito Amanhã vai estar Do mesmo jeito Mas nós vamos dar Algo que vem do céu Sobrenatural Olharam pra ele Que pode resolver Se não for dinheiro Se não for esmola O que é Não ele creu Que o que ele estava Falando era verdade O que Deus vai fazer Na tua vida Vai tirar você Dessa história Dessa cenário O que Deus vai fazer Na tua vida Vai tirar você Dessa cenário Vai tirar Deus não te fez Pra ficar aí na porta Há muito tempo Não Pra ficar na rejeição Não Deus não te fez Deus te viu Aí neste lugar E a Bíblia fala Que ele deu um salto E ele entrou Com eles dentro do templo Pulando E saltando E adorando A Deus Interessante Que ele não saiu dali E foi para a casa dele Viver as coisas dele Não Primeiro ele foi Dentro do templo Saltando Talvez O grande desejo dele Era sair da porta ali E entrar dentro do templo Pra adorar Mas a rejeição A humilhação Não deixava Quando ele teve Essa oportunidade Ele não perdeu Foi a primeira Coisa que ele fez Ele entrou dentro do templo Quando Deus Colocar essa bênção Nas tuas mãos Primeira coisa Levanta as tuas mãos E diz Louvado seja o nome do Senhor Que fez isso por mim Quero ler pra você Que está em Atos 3 Atos 3, 6 E disse Pedro Não tenho ouro Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho Te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda E tomando pela mão Direita O levantou E logo seus pés E tornozelos Se firmaram E saltando Pôs-se em pé E andou E entrou com eles No templo Andando Saltando E louvando a Deus Todo o povo E o viu Mas assim Todos nós Amado Deus Poder De graça Em nome de Jesus Sinto a presença Aqui Pai Pai amado Sinto a presença Aqui Pai amado Tire essa pessoa Da situação Que há muito tempo Estava Ali na porta Que ela Venha sair Dali Para adorar O Teu nome Todos vão saber Que o Senhor Cuida dela E o Senhor Mudou a história dela Em nome de Jesus Amém Receba essa palma No teu coração Se você não é inscrito No canal Se inscreva É gratuita Aperta a identificação Na opção Todas Você que já é inscrito Queridos Deus abençoe Estourando por vocês Estourando por todos vocês Deus sinto na vida de vocês